Olá, meus amores, como estão? Vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos ver aqui a revisão do conteúdo já estudado por nós, o gênero textual autobiografia, ok? Então, apenas uma breve retomada para que vocês possam concluir os estudos de vocês com sucesso. Então, o que significa autobiografia? Como nós já estudamos, a autobiografia é o ato de escrever sobre si mesmo. É quando eu escrevo sobre a minha própria vida. Então, não confundir o gênero autobiografia com o gênero biografia. O gênero biografia é quando eu escrevo sobre a vida de uma outra pessoa. E a autobiografia é quando eu escrevo sobre a minha própria vida. É o ato de escrever e de falar de si mesmo. Eu falo da minha própria vida, eu conto fatos da minha própria vida no meu gênero autobiografia. Então, não esquece desse detalhe, certo? Não esquece de não confundir o gênero autobiografia com o gênero biografia. Biografia é escrever sobre outra pessoa. E o que nós vamos ver e estudar para a produção é a autobiografia. Escrever sobre mim mesmo, anotar e escrever conhecimento sobre a minha própria vida, ok? Aqui, nós temos algum espacinho só para nos relembrarmos. Como fazer, o que escrever, quais as informações devem constar na minha autobiografia, certo? Primeiro passo. Vamos lembrar. A autobiografia é um gênero onde eu vou escrevê-lo em primeira pessoa. Ou eu vou escrever na primeira pessoa do plural, posso usar a primeira pessoa do plural. Sempre primeira pessoa do singular ou do plural. Nunca na autobiografia eu vou usar a terceira pessoa. Então, geralmente, se faz uso na autobiografia de tempos verbais no pretérito. Então, raras vezes que aparecem o tempo presente. Mas a grande maioria dos verbos apresentados, uma característica da autobiografia, é que os verbos presentes nesse gênero, eles estão no tempo pretérito, ok? Pretérito perfeito ou pretérito perfeito. Mas estão sempre no tempo pretérito. E em raras vezes pode acontecer desses verbos aparecerem também no presente, certo? Então, para que eu selecione o que escrever no meu texto, quais informações devem constar no meu texto, é bom que eu faça uma retomada da minha vida. O que já me aconteceu desde que eu nasci até aqui? Quando eu não lembro de alguns fatos, eu pergunto a um familiar, ao pai, à mãe, tio, avó, alguém que conviveu comigo e sabe todos os detalhes da minha vida, para que eu possa rabiscar e daí ter a ideia, a noção do que é que realmente eu vou colocar na minha autobiografia. Aqui na nossa autobiografia escolar, nós não vamos nos aprofundar com tantos detalhes, certo? Quando nós vamos escrever um livro autobiográfico, aí sim, a vida do autor é totalmente detalhada, nos mínimos detalhes, para que se tenha um aprofundamento a mais da vida do autor. Aqui na nossa autobiografia escolar, o nosso estudo para aqui, para a nossa aula, nós vamos fazer uma autobiografia, vamos falar sim os fatos que aconteceram na nossa vida, mas esses fatos mais simplificados, nós não precisamos adentrar tanto, não precisamos detalhar passo a passo do que aconteceu com a nossa vida, de quando nascemos até o atual momento, ok? Precisamos sim falar sobre a nossa vida, mas não com tantos detalhes. Então, para isso, é o que eu falo, que vocês devem falar com uma pessoa mais velha, um parente de vocês, pai, mãe, um irmão mais velho, para lembrar, quando você não lembrar de alguns fatos, para lembrar de fatos de sua vida que marcaram para que você coloque no seu texto. E não esquecer, sempre, sempre usar a primeira pessoa do singular ou primeira do plural. Jamais se usa no texto autobiográfico a terceira pessoa. Os verbos predominantes, verbos no tempo pretérito, não é que não possa aparecer verbos no presente, podem, só que são mínimos, são mais raros. E a característica marcante aí é que os verbos são predominantemente no tempo passado. Então, pesquisa sobre fatos da sua vida, algo que você não lembra, que vai facilitar a sua memória. Então, faz uma linha do tempo, o que me aconteceu, desde o meu nascimento até aqui, para eu ter a noção e saber o que eu vou escrever na minha autobiografia, certo? E aí, para dar uma lembrada a mais, você pega um papel e você vai escrever alguns fatos, tem algumas indicações aqui do que você escrever para que você possa dar início à produção do seu texto. Então, você deve iniciar aí, lógico que são coisas que vocês sabem de letra, não é? Mas só para vocês terem aquela retomada maior e saber exatamente onde colocar os acontecimentos, vocês vão notando aí em algum lugarzinho, rapiscando, para depois passar limpo e fazer o texto final. Então, vocês colocam o nome, o nome completo, tá certo? Coloca o seu nome completo. Se mais aí à frente você quer colocar seu apelido, a forma como você costuma ser chamado pelas pessoas, costuma ser reconhecido, coloca, mas o nome completo, né? O nome completo, o seu nome completo, que vai lhe indicar como o protagonista principal da sua história. O local, a data de nascimento, onde você nasceu, qual estado, qual país, a sua idade atual, quantos anos você tem. Então, você escreve também no cantinho para ficar fácil para você. Onde você estudou ou onde estuda? Muitas vezes tem uma pessoa, aqueles alunos que eles estudam a vida toda em um único colégio, outros não, que precisam mudar de cidade, vão morar em outro lugar, é bom indicar também. Se estudou em outra escola, indica. Onde estuda atualmente, indica também. Onde viveu ou onde vive. Mais uma vez, há pessoas que não moram somente em um lugar, já tiveram a oportunidade de morar em outro lugar. Então, há a menção, se achar necessário, escreve aí no seu roteiro. E depois, quando for passar limpo, você vê onde vai se adequar cada uma dessas situações para que você coloque dentro do seu texto, tá certo? Então, onde você já viveu, onde você vive, isso no caso, onde viveu, de alguém que já morou em outro lugar, a não ser a cidade atual onde mora. Os fatos mais importantes da sua vida. O que mais te marcou? Aquela coisa marcante. Aquilo que ficou marcado para sempre em sua vida. Então, é bom falar desses fatos. Fatos marcantes. Aquilo que marca, que vai levar para o resto da sua vida. Principais realizações. O que você já fez que te deixou, poxa, que coisa legal que eu fiz. Isso aqui vai servir para a minha vida inteira. Isso aqui eu vou levar comigo sempre. O que eu fiz, isso é uma grande realização para mim. Então, tenta buscar esses fatos. O que gostava de fazer na infância, talvez. O que gosta de fazer atualmente. O seu lazer. O que é que você gosta nos seus momentos de lazer. Onde você gosta de ir. O que gosta de fazer. Com quem você gosta de estar. Então, fazer essas anotações é de fundamental importância para que você tenha uma linha do tempo de todos os fatos ocorridos na sua vida. O que mais gosto de fazer fora da escola? Quando você não está na escola. Quando você sai da porta da escola, que vai para a sua casa, ou outro lugar onde você esteja. O que você gosta de fazer quando não está na escola. Então, nota essas avaliações também. Esporte. Eu gosto de algum esporte? Qual o meu esporte preferido? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de praticar? Se eu não gosto de nenhum esporte, tudo bem. Mas se eu gosto, como eu falei, isso aí não é que tem que ter todos esses elementos lá. É apenas para lhe ajudar a fazer uma breve retomada, montar uma linha do tempo sobre os fatos da sua vida para que aí sim você dê início à sua produção e veja o que é pertinente que você coloque dentro dela, ok? Sonhos para o futuro. O que é que eu sonho? O que é que eu quero para o meu futuro? Então, isso é de fundamental importância. Essa questão dos sonhos para o futuro, você colocar lá na sua autobiografia o que é que você pretende alcançar, quais os seus sonhos, quais os seus objetivos, o que você almeja para o seu futuro. Então, aqui você vai planejar, fazer uma linha do tempo sobre todos os fatos acontecidos na sua vida até aqui para que você possa dar início à sua produção. Lembrando que o tópico número 1, seu nome completo, realmente deve constar lá no seu texto, certo? Então, não esquece de constar o nome completo. Se eu quero indicar um apelido, eu indico também o apelido, mas o meu nome completo precisa estar lá. O local onde eu moro, onde a data de nascimento, quantos anos eu tenho, a cidade, o estado do país onde eu vivo. Então, esses aí são essenciais lá no seu texto. Os demais passos é para você lembrar, ver a sua linha do tempo. Se eu quero colocar todos eles dentro do meu texto, eu coloco, mas adequando ao que eu vou falar, tá certo? Então, não esquece, texto sempre escrito em primeira pessoa, singular ou plural. Não se usa terceira pessoa. Os verbos predominantemente no tempo pretérito. No tempo presente vão aparecer, só que não com tanta frequência. A característica marcante é do tempo verbal pretérito, ok? Então, nós vamos ver agora um texto que é um exemplo de uma autobiografia. Esse texto foi escrito por uma professora, a Cláudia Martins, e ela escreveu essa autobiografia. Então, não é que essa autobiografia seja dela, mas ela escreveu esse texto como um exemplo de uma autobiografia. Então, vamos lá fazer a leitura dela e encontrar alguns dos elementos vistos por nós, O título é Minha História. Sou João Luiz Santos Amorim, nascido no dia 15 de setembro de 2005, na cidade de Salvador, estado da Bahia, Brasil. Mudei-me com minha família para a cidade de São Paulo aos seis meses de idade, em 15 de março de 2006. No início, naquela cidade desconhecida, não foi fácil, mas com o passar do tempo, fomos nos adaptando e construindo nossa história. Meus pais tiveram três filhos, eu, o mais velho, Paulo, o do meio, e Lili, a caçula. Gosto muito dos meus pais, irmãos, avós, tios, primos, e de toda a minha família. Somos felizes e unidos. Atualmente, estudo na escola Dom Pedro II, na zona leste da capital paulista. Gosto de me divertir brincando e jogando bola com os amigos da escola e os vizinhos. Gosto de aprender coisas novas, estudar, fazer os deveres de casa e tirar boas notas. No futuro, quero ser professor de educação física e treinador de basquetebol. Esta é a minha história. Coisas muito boas estão a caminho. Está escrito nas estrelas. Então, esse texto aí é um exemplo de um texto que tem a característica que é um gênero autobiográfico. Certo? Então, esse exemplo aí é apenas para vocês verem os elementos estudados por nós anteriormente que estão dentro do gênero autobiográfico. Então, tenha aqui esse exemplo, esse texto autobiográfico para vocês terem a noção de como escrever. Coisa que vocês sabem e vão tirar de letra, é lógico, certo? Mas só um exemplo para vocês ficarem mais atentos. Espero que tenham bons estudos e que logo estaremos juntos novamente. Então, tenha uma boa aula, façam boas produções e até a próxima aula.